E aí eu vou encontrar, sabe quem reclamando? Da mesma coisa que eu estava reclamando em 2012, o José Correa Leite, um dos fundadores da Frente Negra Brasileira, depois do jornal Achibata, que foi o Centro Cívico Palmares, foi um dos maiores intelectuais negros. E ele também falava disso. Aqueles primeiros movimentos negros que começaram aqui em São Paulo, logo depois da abolição mal fadada e tal, eles tinham essa visão. Não é uma pequena de festa, não. Nós temos que juntar aqui, se preparar e tal, e formar gente e tal, e não sei o quê. Aí eu começo a encontrar aquilo que eu pensava em outros caras que vieram antes de mim. Aí eu comecei a trazer os caras comigo, né? Aí eu mandei fazer camiseta, aí ficava andando camiseta. Agora ficaram velhos, não estou andando mais. Meti camiseta do André Rebouças, meti camiseta do José do Patrocínio. A primeira entrevista que eu vi sua, eu fui ver porque você estava com a camisa de um escritor, algo assim, e eu fiquei, caralho, o cara com a camisa de um escritor, porque ninguém usa camiseta de escritor nenhum, ninguém liga. Não tem, você encontra as camisetas de preto, é o Malcolm X e o Martin Luther King, os brasileiros ninguém conhece. Ninguém conhece. Aí eu falei, caralho, o cara está usando... Mas aí eu vi você falando, eu falei, porra, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que eu esperava. Que desgraça os caras estão falando. Aí eu não entendi nada, mano. A ideia é não estar conectando o cara. Nada, não entendi nada. Aí eu só fui ter referência a você. Tanto que eu falei, quando eu cheguei, ele falou, a vontade era de dar um burro na sua cara. Aí eu falei, o Igor falou assim, pô, nós estamos com o cara do Noir, e para, o que é o Noir? O Noir tem o Paulo Cruz e não sei quem. Aí o menino que eu conheço, que é leitor, muito leitor, ele falou pra mim assim, ó, o menino, ele falou assim, pô, mano, vê esse Paulo Cruz aí que o Igor quer pôr você com esses caras. Quem é esse cara? Aí eu falei, aí eu fui lá, abri seu rosto, falei, é o membro da camiseta. Aí eu fui vendo os debates na Jovem Pan, os bagulho, falei, caralho, filho da puta. Falei, ô, Igor. Aí eu peguei o telefone, falei, eu tô muito na cara desse cara. Aí o Igor falou, pelo amor de Deus, o cara é da hora, que nem você. Aí o Igor ficou apaziguando, assim, não, mano, o cara tem um programa da hora, deixa o cara colocar as pautas dele aí também e tal. Aí eu falei, não, não é possível. Aí a gente se encontrou no Natal da Paz lá, antes da guerra nuclear do monarque. E aí eu achei você legal lá, você convivendo. Porque, mano, quando a gente chega perto, a gente fica ser humano, né, Paz? É isso. Eu acho que, assim, a gente tem toda a ideia de destruição, de que é o ponto de vista ideológico. Mas quando você chega perto, fala, pô, mas o cara, o ser humano tá aqui de boa, também tá acuado, porque não é ambiente nosso. Não é ambiente nosso. É isso. Certo? Nós estamos lá, não é nosso. Você também não tava 100% legal lá? Eu também não tava? O Alê também não? A de Holanda também não? Tá ligado? E aí eu falei, pô, aí ali a gente até te serviu um vinho lá, né, uma coisa que você bebeu. E aí o Igor falou, opa, tá na moral? Eu falei, não, tá não. E ele ficou meio com medo. Ele falou, esses caras vão se estranhar. Mas aí foi de boa, né? Ele falou, posso pôr vocês de frente, um com o outro? Eu falei, pode, mano. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente debater as questões, mano, constrói mais do que a gente, tá ligado? Exatamente, mano. É isso. E tem cara que parece muito com nós, que também não é, né? Tá ligado? No dia a dia não é, nas relações não é. Tem todo um outro papo que, às vezes, o pessoal tá em casa e ele não entende. Ele fala, caralho, mas tem uns caras muito mais próximos. Mas não é, mano. É próximo pra fazer a tela. Quando sai da tela, parça, é o pior ser humano possível, tá ligado? Então, pelo menos, você já fala suas pautas logo na cara pra todo mundo. Quem quiser, quer. Quem não quiser também não é obrigado a concordo, né?